Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Eu estou no estado da Flórida e hoje eu vou mostrar pra você como tá os Estados Unidos. E eu vou te falar uma coisa, eu vou te mostrar hoje o melhor cenário possível. Porque a gente chegou cedo no mercado onde houve toda a reposição de coisas. E mesmo tendo toda a reposição de coisas, você vai ver como é que tá. E tá acontecendo a reposição de coisas aqui dentro do mercado em tempo real. Inclusive eles estão trabalhando aqui e mesmo assim você já consegue ver o caos que tá aqui dentro. O coronavírus tá afetando muito os Estados Unidos, alguns estados mais do que os outros. Por exemplo, na Califórnia tá bem complicado. E em Nova York também. Os Estados estão até um pouco mais já fechados, ninguém pode sair de casa. A não ser que seja pra fazer a atividade essencial, até os trabalhos estão parados. Aqui na Flórida ainda a gente tem um cenário muito positivo. E mesmo tendo um cenário muito positivo, você vai ver como o caos tá instalado aqui já. Ver que a mulher já tá vendo a situação pra fazer a reposição. E o negócio parece meio que apocalíptico mesmo. Olha como é que tá a situação de tudo aqui. Provavelmente era a sessão de latados. O negócio tá muito The Walking Dead. Você consegue ver que aqui não tem absolutamente nada. Isso é porque eles acabaram de fazer a reposição. Literalmente, acabaram de fazer a reposição. É de dia agora. Imagina quando chegar a noite. Quando chegar a noite não tem mais nada. E os mercados estão fechando 8h30 da noite. Esse Walmart é 24 horas. Porém, eles estão fechando 8h30 da noite pra poder fazer a reposição pro dia seguinte. E pro negócio sempre ficar bem estocado. E mesmo sendo bem estocado, mesmo sendo de dia, como eu já disse milhares de vezes. Você já vê como é que a situação tá aqui agora. E não é só essa prateleira. Vamos ver como é que tá o mercado de forma geral. Bom, você consegue ver que tudo que é meio essencial aqui, tá meio que acabando. O que sobrou é que são coisas não essenciais. São coisas que as pessoas não buscam comer diariamente. Mas, por exemplo, ó. Onde tá o arroz, onde tá as coisas. Tá literalmente desesperador. A mulher tá usando luva, falando do cenário aqui, mostrando também. E tá meio que desesperador. Porque tá literalmente tudo acabando. Mas o que é um negócio que é muito importante, que é muito interessante. É que os preços das coisas estão diminuindo, na verdade, ao invés de aumentar. Então as coisas estão bem... Então tudo aqui tá bem barato. Então tudo que você for comprar vai ser bem acessível. Não vai tá nada super faturado, como acontece em alguns outros lugares. Até mesmo no Brasil. Muitas das vezes as pessoas querem ganhar muito dinheiro. Decorrente às desgraças que estão acontecendo na nossa realidade. E não importa qual prateleira você vai, tá sempre muito, muito, muito vazio. Olha isso aqui. Tá tudo muito vazio. Principalmente onde tem coisa enlatada. Tudo que tá enlatado tá muito vazio. Mas agora vocês vão ver uma coisa interessante. Porque a seção de frutas e legumes e vegetais, ela tá sempre cheia. Por quê? Porque a galera não opta por comprar legumes e vegetais. Porque eles perecem muito rápido. Então quer ver? Vamos lá nessa seção agora que vocês vão ver como é que tá. Ó, as frutas e os vegetais estão bem carregados, ó. Salada, tá bem carregado. É uma seção que parece que é onde você entra. Parece que tá tudo normal, tudo normalizado. Inclusive a banana tá 43 centavos a libra. Geralmente é 65 centavos a libra. Tá até mais barato que o comum. Aqui parece que tá tudo normalizado até você chegar e ir pras outras seções. Uma coisa que mudou muito também é o preço da gasolina. A gasolina tava custando 2,65 da última vez que eu abasteci meu carro. E hoje eu fui abastecer tá 1,99. 1,99 o galão que são quase 4 litros. Então a gasolina também aqui teve uma queda bem legal. Que é uma coisa que ajuda bastante a população aqui. Eu tô começando a entrar em leve desespero porque é o seguinte, não tem carne. A gente não tá conseguindo comprar mais carne e não importa onde a gente vai. Tá muito complicado de achar carne. Ainda bem que eu já tinha algumas coisas estocadas. Se liga como é que tá aqui. Olha isso. Quase não tem carne mais pra nada. Tem tipo umas carnes bem soltas aqui. Mas no geral quase não tem nada. Sobrou uns hambúrgueres e umas costelinhas só. Que é o que tem, olha. De toda a sessão. Tá literalmente tudo vazio. E eles acabaram de repor. A galera tá meio que formando fila pra chegar aqui na hora que abre. Pra poder pegar as coisas aqui. Pra pegar as coisas cheias ainda pra conseguir comer. E tem coisa que não tá dando pra repor porque literalmente acabou. Outra coisa que tem acontecido aqui bastante também. E que tem avisos quando você entra é o seguinte. Tá tudo racionado. Você não pode pegar muita água, por exemplo. Você só pode pegar duas por pessoa. Papel também é a mesma coisa. Só pode pegar duas por pessoa. Então todo mundo que tá vindo aqui. Tem limite de coisas que são essenciais que pode pegar. Você não pode fazer estoque aqui. Tá funcionando muito bem isso. As pessoas tão respeitando. Mas é porque a princípio. Mesmo aqui nos Estados Unidos. As pessoas não estavam respeitando. E fazendo estoque sem pensar nas outras pessoas. Que é um bagulho muito ridículo. Mano, é o seguinte. Eu tô com o meu roommate. A gente tá fazendo a nossa compra também. Ele tá pegando uns arroios aqui. Ele achou um pouco de arroz. Deixa eu ver esses arroios aí. Esse aqui é arroz integral de saco. Já meio que quase pronto. E é o seguinte. Agora aqui. A sessão de coisas não essenciais tá bem cheia. Como a gente consegue ver. Tipo, ninguém tá querendo levar salgadinho pra casa. Essas coisas. Mas as coisas essenciais literalmente tá acabada já. Bom, eu quero que você também vá deixando nos comentários. Uma coisa pra me atualizar também. Como que tá aí a situação no Brasil? Você acha que tá bem parecida com aqui? E conforme você vai assistindo esse vídeo. Vai deixando nos comentários. Como que tá a situação no Brasil também. Porque é muito importante pra mim saber. E vocês podem ser a fonte de informação que eu tenho da vida real. Então vai deixando nos comentários. Como é que tá o mercado. Se realmente tá igual aqui. Como é que tá a situação. Vocês tão se preparando bem. Aqui nos Estados Unidos tá literalmente muito preocupante. Eu, por exemplo, Fernando. Perdi vários trabalhos já. Perdi alguns contratos. Perdi alguns patrocínios do canal. Enfim, tá tudo meio que caótico aqui. Eu tô muito preocupado. Eu vou compartilhar essa experiência pessoal com vocês. Eu tô muito preocupado. Real. A gente não tá saindo de casa. A gente tá ficando em quarentena. Eu só vim aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. E pra comprar comida pra casa. Porque a gente literalmente não sabe o que pode acontecer. A gente tá com medo de virar um purge. Assim, de a galera ir pra rua. E a galera surtar. Tem muita gente comprando uma arma. Sabe? Tá uma situação bem complicada. Tá uma situação que tá me dando de fato medo. E eu quero saber como é que tá no Brasil. Então vai disser nos comentários também. Hoje a gente vai fazer algumas compras de algumas coisas que tá faltando aqui em casa. Então a gente tá fazendo sempre um suco detox. Como vocês podem acompanhar no Instagram. Então aqui no Walmart a gente tá pegando coisas que no BJ's a gente não encontra. Mas depois a gente vai pro BJ's. Porque no BJ's a gente consegue comprar com maior quantidade. Mais barato. E achar mais coisas, inclusive, do que aqui no Walmart. Aqui no Walmart é muito solto. E como vocês podem ver, a gente não tá conseguindo achar muitas coisas. Só que a gente já pegou meio que uma batata doce. Um celery pra fazer suco. Laranja. Abacate. Enfim. Tudo isso aqui é mais pra fazer o suco do que qualquer outra coisa. Achar uma lata de feijão ali também. Quem pegou? Sei que pegou uma lata de feijão, amigo. Ferro, né? Então vai. Ferro? Morde o carrinho, então. Isso. Pega um coronavírus agora, babaca. Meu Deus do céu. Seus amigos que eu tenho não batem bem na cabeça. Bom, voltando pro caos aqui. Olha como é que tá as coisas. Eu tô meio preocupado porque é o seguinte. A galera acabou de dar uma leve vomitada aqui. E eles tão segurando. Eles tão segurando o bagulho aqui, ó. O corona pode estar ali nesse exato momento. Cara, vocês tão entendendo que eu posso estar passando lá do corona? Deixa eu sair correndo daqui, bicho. Deixa eu sair correndo daqui. Não tem mais máscara. E também álcool em gel. Álcool em gel não tem mais, cara. E eu não sei o que acontece, ó. Essa daqui é a seção de papel. Olha isso. Cara, a gente já começa por aqui. Não tem absolutamente nada, cara. Isso é porque eles fizeram estoque agora cedo. E literalmente acabou tudo. Não tem nenhum tipo de papel. É cenário apocalíptico real. Não tem papel, mano. Se eu for cagar, como é que faz pra limpar? Até sabão tá acabando. Olha essas seções aqui. Mano, é sem fim o bagulho. Olha isso, cara. Olha, eu disse que a reposição tava acontecendo ainda, ó. Eles tão abrindo ali. Já começando a fazer reposição. Você não pode andar. Tá todo mundo trabalhando aqui de dia no Walmart. Tá um bagulho bem confusão. Tudo que tá acontecendo aqui, na verdade. E eu vou te falar que a americana é meio surtado. Mais surtado do que brasileiro, na verdade. Porque a galera quer fazer estoque muito, muito, muito grande de tudo. Não pensa no outro. Isso é uma coisa muito feia. Se você estivesse nesse vídeo e estiver vivendo nesse momento no Brasil. Por favor, não faça isso. Pense em todo mundo. Não adianta você ter 50 álcool em gel. E aí vem outro te contaminar porque não tem álcool em gel. Então vai dar na mesma, entendeu? Você tem que pensar no coletivo como um todo agora. Uma ótima opção pra quarentena é comprar uma TV de 65 polegadas. E assistir Netflix, porque já é Smart TV. E por 428, quando dá pra você passar muito tempo. Porque é o que vai acontecer. A gente vai ficar de quarentena. E a gente vai precisar se divertir de alguma forma. Inclusive, deixa aí no comentário sugestões do que a gente pode fazer na quarentena pra interagir. Você quer ver minha quarentena de forma integral. Vocês querem que eu faça meio que um daily vlog. Gravando alguns dias e mostrando pra vocês como é que tá o desempenho. Como é que tá o desenvolvimento disso aqui. Se sim, deixa nos comentários aí, por favor. Quando você não acha luva, você tem que improvisar com a luva da cozinha. Olha isso aqui. Bom, vamos falar de uma outra questão também que tá acontecendo muito presente aqui. Com todo mundo ao meu redor. A gente tá entrando em colapso financeiro. Eu tenho uma certa reserva de grana. Meus amigos têm uma certa reserva de grana. Mas essa grana tá cada dia se enxugando mais. E não tem perspectiva de quando vai entrar a grana aqui de novo. Ou seja, parcela de carro vai atrasar. Aluguel vai atrasar. Enfim, o mundo vai entrar em caos. E pra gente, não é só pra mim. Pra várias pessoas que estão próximas a mim. Meus familiares. Se você tá no Brasil e tem a oportunidade de se organizar melhor. Vai se organizando, cara. Porque quando entrar esse colapso, as coisas vão ficar bem preocupantes. Pra mim já tá bem preocupante, na verdade. Eu não tenho perspectiva de quando eu vou conseguir mais contratos. Na minha agência publicitária. Eu não tenho perspectiva de quando alguém vai investir dinheiro em mim, no meu canal. Porque, de fato, agora não é o momento de investir em nada. Agora é o momento de sobreviver, cara. E a gente ainda não tem vários avanços sobre o coronavírus ainda. Então, a gente tem que ficar bem esperto com isso. E se cuida. O negócio é sério, hein. O negócio aqui tá afetado, imagina aí. Bom, eu vou falar de algumas informações importantes que tá acontecendo até o presente momento. Hoje é dia 21 de março. E o que aconteceu até agora? Semana passada eu tava lá no meu condomínio, de boa. Treinando dentro do meu condomínio. Podendo ir na piscina. Na verdade, eu fui até Miami. Curti em Miami. Fiz um trabalho. Uma semana depois, as coisas se devastaram. Tudo entrou em caos. E agora a gente não pode sair nem de casa se não for pra vir aqui pro mercado. Ou ir pro posto de gasolina. Ou ir pra farmácia. A gente só tem que fazer coisas essenciais agora. E isso tá causando um certo medo em todo mundo. Isso tá causando, na verdade, muito medo em todo mundo. Tá todo mundo bem desesperado. E conforme os dias passos, as coisas vão acontecendo. Antes de ontem, de noite, por exemplo, tava tudo bem tranquilo. Tinha visita em casa que morava na Califórnia. E do nada as pessoas tiveram que voltar pra casa. Porque todos estão esperando que o estado da Califórnia vai fazer um lockdown. Ou seja, vai fechar. Você não vai poder fazer mais muita coisa. Na Califórnia hoje, em Nova York também. Você só pode sair de casa pra trabalhar em trabalhos essenciais. Ou seja, as pessoas que não trabalham em trabalhos essenciais têm que ficar dentro da sua casa. E isso tá afetando muito a economia aqui do país. Tá afetando tudo de uma forma geral. Tanto que o governo tá tendo que injetar dinheiro já na sociedade. E isso tá causando uma certa preocupação. E aí, a tendência é que faça um lockdown em todos os lugares. E que todo mundo fique restrito. É, cara, cenário apocalíptico mesmo. Você não vai poder mais sair de casa. E você não vai poder fazer mais nada. E ainda tem gente que acaba não levando a sério. Uma semana atrás, eu ainda podia ir na praia. Essa semana agora, tá literalmente tudo fechado. Lojas fechadas, tipo Ross, Marshalls. Isso já tá tudo fechado aqui já nos Estados Unidos. As praias estão fechadas. E aí, a previsão de voltar é daqui duas semanas. E só vai voltar daqui duas semanas. Caso haja algum tipo de melhora. Segundo o que eu li também. A cidade de São Francisco tava já fazendo alguns testes de vacina do vírus. Mas ainda a gente não tem expectativas. É que a gente ainda teria mais dois meses de testes pra poder fazer a liberação. Caso a vacina, teste positivo. Então, a gente tem que literalmente esperar com que as coisas aconteçam. E durante esse processo de espera, as contas não param de chegar, né gente? Então, tá um cenário bem complicado. Por favor, se cuidem aí. Se cuidem. Não deixa que as coisas piorem e se tornem como na Itália. Então, a coisa é muito mais séria do que parece. Bom, enfim. No geral, a gente ainda tá só no começo. E se você quiser que eu continue atualizando vocês do que tá acontecendo aqui. De como tá as coisas nos Estados Unidos. Deixa um like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aí. Coronavire. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.